Tem dias que o peito aperta Tem dias que a gente chora Momentos que a gente esquece Que o processo faz parte da história Tem dias que a pressão aumenta E a gente quer tudo largar Mas é nesse momento Que Deus decide então falar As suas lágrimas estão regando o solo E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante que é você Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e vai te fortalecer As suas lágrimas estão regando o solo E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é tão demorado Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante que é você Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e vai te fortalecer Eu sei que vai Vai valer a pena Vai valer a pena E você vai ver Toda essa situação vai te surpreender Pode até demorar Mas Deus não falha Ele está contigo e vence a batalha Vai valer a pena E você vai ver Toda essa situação vai te surpreender Pode até demorar Mas Deus não falha Mas Deus não falha Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te dar resistência e vai te fortalecer E vai te fortalecer O que hoje machuca vai te dar resistência e vai te fortalecer E vai te fortalecer